Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Seu poder nas trevas Poderoso é Poderoso é Jesus Céus e terra te adoram Santo é teu nome Santo é o teu nome Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeiras quitar 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 A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Amém. 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 Amém.